Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Aula 3, curso 3 para iniciante, hoje eu vou falar de tipos de análise e vou falar também de corretora, então fica aí focado, não perde nada para você ficar ligeiro em alguns assuntos aí bem interessantes que eu vou estar abordando nesse curso. Vamos falar aqui então dos tipos de análise que a gente utiliza no mercado de trade. Primeira análise, que é a que eu mais utilizo, que é a mais utilizada, que é a análise gráfica. Eu utilizo a FIMATE, que é uma técnica que eu criei, a FIMATE é baseada em Fibonacci e Matemática, por isso o nome. FI, Fibonacci e Mat de Matemática, e a galera fala FIMATE, 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 ficou FIMATE. E a FIMATE é uma técnica gráfica, beleza? Temos também análise fundamental, né? Eu vou falar um pouco aí de como que se é utilizado. Vamos falar primeiro da parte gráfica. A análise gráfica é uma análise que você busca identificar movimentações passadas para buscar possibilidades que o preço pode buscar futuramente. A FIMATE nada mais é do que eu rastreio ali topos e fundos, né? Que é um canal, através desses topos e fundos, que é um movimento anterior, eu consigo entender possibilidades de algo que o mercado pode estar buscando, possibilidade de correções, regiões de preço que ele pode estar caminhando. Então, a análise gráfica nada mais é do que você ter um plano de trade, dentro de algumas confluentes, ela tem um plano de trade completo. O que é um plano de trade? É você saber onde comprar, saber onde vender, ter um take, saber onde está o stop, saber o gerenciamento de risco que você vai colocar na operação. Se a operação estiver se dando bem, saber qual é o momento que você vai tirar o risco. Se a operação estiver dando mal, saber qual é o momento que você vai sair da ordem para não perder demais. E seu plano de trade, né? Então, a análise gráfica vai te ajudar a ter um plano de trade completo. O gráfico, geralmente, ele te dá o ponto de entrada, o ponto de saída. Ele te dá todas essas informações. Então, nós utilizamos ali, né? Movimentações passadas para buscar movimentações futuras. E quando você coloca algum indicador, o que são os indicadores, né, cara? Média móvel, rastreadores de tendência no geral, tipo Bolliger Bands, Média móvel, Shimoku, alguns osciladores, por exemplo, RSI. Quando você coloca os indicadores, aí a gente costuma chamar de análise técnica. Como eu opero o gráfico mais cru, eu costumo mencionar que eu opero a análise gráfica no geral. A análise gráfica, ela é indicada caso você vá operar em estilo de trades mais curtos. O que significa? Forex, por exemplo, que eu analiso o mercado no domingo, não me preocupo com o título da ordem, como eu falei no vídeo anterior. Eu não me preocupo no Forex, por exemplo, se a ordem vai ser um day trade, se a ordem vai ser um scalper. Entende? Então, eu não estou preocupado se eu vou abrir e fechar no mesmo dia. Então, isso basicamente faz com que a ordem não tenha título. Pelo fato da ordem não ter título e essa ordem ser zerada muito curta, automaticamente ela é mais favorável ao gráfico. Tá ligado? Por quê? Porque, imagina, eu vou abrir uma ordem no domingo. Basicamente, essa ordem pode ser fechada no mesmo dia ou, quem sabe, dois dias depois. É muito difícil abrir uma ordem no Forex, por exemplo, no domingo e ficar com ela aberta até quinta-feira. Então, isso favorece mais ao estilo gráfico. Por quê? É muito difícil ter uma notícia naquele dia, naquele... Vamos imaginar que vai explodir uma notícia às 14 horas de Brasília. Pau! Aí você está lá no gráfico, montou, já tem o seu take, tem o seu stop, está confiante ali para uma compra. E aquela notícia, por algum motivo, naquele momento, ela saiu ali contrária ao que você acreditou. Só que, mesmo ela saindo contrária, o gráfico, ele foi a favor daquilo que você estava acreditando. Porque é muito difícil você pegar a notícia ali no time e... É quase que impossível, a não ser que você tenha uma informação privilegiada, tá ligado? E pegar o movimento que vai acontecer justamente naquele momento, que, pô, o movimento é totalmente especulativo, entendeu? Aquela euforia, tudo que está rolando ali naquele momento, é extremamente especulativo. E, por mais que o mercado Forex seja um mercado especulativo, quando eu tenho uma estratégia gráfica muito bem desenhada, eu não posso ficar especulando na sorte ali, com uma notícia que está explodindo ali naquele horário. Enfim, para movimento curto, não é tão interessante assim. Não vai fazer tanto sentido. Porque, às vezes, a notícia pode ser favorável ao dólar, e o gráfico ali nos primeiros 20 minutos, 30 minutos, por exemplo, ele encontra, tá ligado? Então, você pegou uma parada que você acreditava que era favorável, e nos primeiros 20, 30 minutos, vem contra pra c******, vai contra pra c******. E aí, de repente, depois de uma hora, duas horas, três horas, ele começa a subir de novo, e você viu que você ficou perdendo cabeça ali. Então, para movimento curto, né, eu não coloco fundamental. Sem contar, como eu falei, ela pode te atrapalhar também, você está lá, puta, alinhado no gráfico, ou você olhar ali para a notícia e ficar com medo de realizar uma ordem, não executar, entendeu? Então, não faz tanto sentido, assim. Pelo menos, para mim, eu compartilho na internet tudo que deu certo para mim, na parte comportamental, na parte estratégia, né? Verificar a notícia para executar a ordem no gráfico sempre foi um grande problema nesse tipo de mercado mais curto. Então, o movimento que acontece ali é um movimento especulativo na hora. Ah, vai explodir a notícia 14 horas, você vai ver o gráfico ali, blá, 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 blá. É melhor ficar de fora da adivinhação. Se o seu gráfico está confirmando a sua entrada e dependendo da notícia, tem que executar. Então, o que eu verifico? Ah, eu estou operando ali, Xau SD. o iniciante tem aquela mania de abrir a tela e ficar ali olhando para o gráfico e vendo que hora vai explodir a notícia olhar para o gráfico e ver que isso é uma grande confusão porque o ideal é o seguinte, você olhar, saber a hora que vai explodir a notícia então, ah, eu sei que vai explodir 14 horas, você sabe o horário que vai explodir a notícia você vai olhar para o gráfico, você sabe que pode ter uma movimentação ali assim ou não então, geralmente eu opero o gráfico cru, eu fico somente olhando para o gráfico quando o mercado está dando uma disparada ali, às vezes de manhãzinha ali, 9 horas da manhã eu vejo o Shaw SD disparando cara, eu sei que se eu abrir ali o calendário econômico, está rolando uma notícia mas eu não deixo a informação refletir na minha operação por causa dessas divergências aí, como eu mencionei o outro tipo de análise que a gente tem é uma análise que eu menos utilizo que a análise fundamental que no meu ponto de vista, ela não serve para mercados curtos cara, para mini, índices no geral, indexes, Gama 30, HK50, Nasdaq, Jones, mini contrato para mim, Forex, entende? não dá para aplicar o fundamental devido às questões anteriores que eu expliquei mas, por exemplo, se você for um cara que está começando a entrar para o mercado de ações e já tem uma técnica muito bem desenhada, sabe? já sabe analisar o mercado já sabe traçar ali topo e fundo no macro já sabe depois ali, colocar ali no gráfico de execução tipo, sei lá, pegar um mensal para diário um mensal para semanal se você tem esse hábito ali no mercado de ações, por exemplo e tem o dom ali de fazer uma boa análise, um bom estudo, um bom balanço cabe ali para operações mais longas, sabe? operações que vão durar 4 meses, 5 meses, 6 meses mas para o positions, né? caso você vá utilizar o positions aí sim cabe você entender se aquele fundamentalismo que você está aplicando vai refletir ali na tua posição mas Marcelão, então você está me falando que fundamentalismo não serve para Forex? como não que é o mercado de câmbio? óbvio que o fundamentalismo serve para Forex desde que você opere ele posicionado é isso que eu quero dizer desde que você abra operações posicionadas porque no Forex também você pode operar gráfico diário você pode operar gráfico semanal no Forex você pode abrir operação no Forex e ficar um mês nela, dois meses, três meses não tem problema nenhum então você pode utilizar o fundamental para o Forex desde que você opere os gráficos mais longos o que você não pode é usar o fundamental para o gráfico mais curdo entende? então se você vai utilizar para o mercado de ações que é o único mercado que eu opero mais longo que é o mercado de ações, por exemplo comprar e vender empresas aí sim eu utilizo o fundamentalismo ali você pode pegar suas bases fundamentais todos os parâmetros que você utiliza e está correlacionando com a tua entrada gráfica então é importante entender essa variação para você não acabar operando perdido porque o cara entra no mercado ele acaba se perdendo demais porque ele lê uma notícia ele não sabe o timing daquela notícia aquela notícia vai refletir se você pegar no Forex se você pegar ali um ano quatro, cinco, seis meses de notícias desfavoráveis ao dólar óbvio que você vai refletir isso no gráfico mas para isso refletir no gráfico cara, a gente está falando do macro, entendeu? agora para quem está operando abrir uma ordem no domingo para fechar ali no mesmo dia ou numa segunda, quem sabe não faz sentido colocar o fundamentalismo beleza? então, saiba aonde você está pisando vai para o Forex, cara seja limpo vai ali no gráfico puro gráficosão, entendeu? está no mercado de ações? vai lá, analisa o gráfico o gráfico por isso que o cara chama grafista de vidente porque o gráfico ele te mostra coisa que o fundamentalismo não está te mostrando, tá ligado? muito pelo contrário o gráfico ele consegue te antecipar o que possivelmente o fundamentalismo vai confirmar o gráfico ele te antecipa essa é a grande vantagem do gráfico então, por mais que você vai utilizar o fundamentalismo agora é a opinião de um grafista por mais que você vai utilizar o fundamentalismo ali no mercado de ações, por exemplo é legal você dar uma olhada no gráfico e aí, quando você for realizar a entrada verifica se está batendo ali as confluências beleza? e é isso aí já deixa o like compartilha o vídeo se inscreve no canal manda aí para quatro amigos que está perdido aí que quer começar a se organizar e até a próxima aula e se inscreve no canal senão eu vou parar com esse curso aqui dei e aí e aí e aí e aí